Amigos, uma boa tarde para vocês aqui, transmissão ao vivo aqui do terceiro Champion Gospel aqui JoãoViniz.com.br Aqui do meu lado está Juno Lime, lá embaixo com a galera Ramiel E aí a galera tá dando ok Ramiel, o que você espera desse jogo? É o som desse forrozão que tá aí no áudio de baixo Fala aí, garoto! A expectativa é de um grande jogo O time do goleiro é muito bom, dos barões também Inclusive, expectativa até de pênalti pelo equilíbrio das equipes E um grande jogo vai acontecer E Juno Lime, o que você espera desse clássico boleiros e barões? Rapaz, vai ser um grande jogo, tem tudo pra ser, é o clássico E aí diz que é o time mais favorito, o boleiros Que já é campeão aí da Champions Gospel 2014 E os barões, o time desconhecido Que tá tentando ocupar seu espaço e respeito nos campeonatos gófila E vamos no lance, chutou? Já chutando Pegou no goleiro E é escanteio! Não foi? O juiz não deu nada, viu? Então, bola pra frente! Vamos começando o jogo novamente Lá vai Começando, tocando errado Lá vai, puxou E tiro de canto E agora eles estão... Ramiel Fala alguma coisa aí, meu filho Esse time do Barões que joga muito com o goleiro linha Chuta muito bem de longe, viu? Ele joga... Chuta bem demais Acho que ele chuta até mais que os outros times Dos jogadores do time dele Continuando o jogo, garoto Lá vai O time dos goleiros Tocando a bola E começou... Lá vai o goleiro linha Como ele tava falando, o Ramiel Lá vai, Barões, chutou Defesa, quem foi isso? E é gol! Opa! Valeu não, valeu não O que foi aí, Júnior Lima, que aconteceu? Parece que o cara chegou chutando a perna do goleiro Olha aí, olha aí Ah, o cara que... O que é isso? Não foi falta não Ah, não Não foi falta não? Foi, foi, foi Foi, rapaz E não, o juiz do Corinthians que passou não, meu filho Aqui é Champions Nóis Pro 12.014 Patrocínio lá Pizza Jota A melhor pizza da cidade Liga pra lá, garoto Lá você vai sair satisfeito e com o bucho cheio Continuando o jogo Lá vai tocando, vai e vem Tocando bonito E é escanteio Para os... Os... Os boleiros Quem está começando aí? Ramiel aqui O time de boleiros O boleiros começou com o Iago Everton, número 10, o capitão Luiz Eduardo, Samuel e o Jorge Um bom time, viu? E no time dos Barões, Júnior Lima Tem o 4, o Alex O 17, que é o Francisco Que é o Dedeia Que esse aí é o que os caras dizem Que ele não é crente aí Que deve estar curtindo o som aí De Silvano Salles Ou Paulo e o Paixão Que é isso, garoto E vamos pra frente E lá vai O time do boleiros Tocando bem a bola Procurando Um momento certo Para chutar pro gol Tocando bem E agora é contra-ataque Boleiros Tá só na recuada E errando a bola Desse jeito O garoto Não faz gol não Olha o lance aí O replay Como foi um chute Um chute sem direção E continuando o jogo Lá vai o boleiros Tocando bem a bola Puxou no meio E é falta Derrubaram ali Foi falta O Jorge Luiz Derrubaram o Jorge Luiz Foi falta Entrou os dois aí Não tinha como passar Fez a obstrução Acertou o juiz aí Tá aí Sai de bobeira E tal Um bom comentário Essa camisa É muito estilosa Não é não O time dos Barões Uma caveira Uma caveira Altamente gosta A caveira Com o rosinha embaixo Tocando Eu vou botar o caixão Assistiram muito Piratas do Caribe Garoto E lá vai o número 10 Erreton Olhou Não Ele saiu Ele falou Não vou chutar Chuta você meu garoto Chutando pro gol Chutou Uma mim Mas queda E lá vai o lance Continuou Na trave Agora é o contra-ataque Para os Barões Barões tocando a bola Tá querendo saber O momento certo de atacar E agora toca garoto Passou Errou o lance E até agora o jogo Tá bem O jogo tá truncado O jogo tá lá e cá Mas pra mim O melhor é o jogo Até agora Boleiro de Cristo Ramiel Esse Samuel Número 11 Chuta muito bem Viu Então tem que tomar cuidado Com esse cara Viu Lá vai Segurando a bola Vem ele de novo Ao som de um forrozinho Aí no fundo É aqui É que eu gosto Garoto E olha só Os Barões tocando a bola Virando a jogada Parou Tocou no outro lado Chuta garoto Não chutou Tocou Chutou Pra fora E o juiz deu Tiro de canto Escanteio Para os Barões Juno Lima Tá bom Tá bom o jogo Tô gostando aí Os dois times Dando iniciativa de jogo Vamos lá Vamos lá Escanteio aí E vamos nessa O juiz falou Vai mais pra trás Garoto E o juiz O que? O goleiro tá chutando A trave Arrumando ali a trave Bonitinho Se você for ver bem Os primeiros jogos Deu tudo zebra Né? Camiel É exatamente Com a vitória Do igreja do igreja Pode custar Pode custar muito caro Um lance Um lance de Um lance de Uma tarde De resultados improváveis Com a IBN Ganhando super patos Todo mundo esperava Ver os super patos Na final Exatamente E quem que tava falando No grupo do whatsapp Quem eram os finalistas Juninho Que viviam falando Super patos E boleiros E tal Rivalidade aí enorme E aí vão ter que jogar No outro campeonato Boleiro de Cristo Que na Champions Só nada Só nada Aqui é a Champions O gospel 2014 Oferecimento lá Pizza Jockey Garoto Você chegando lá Vai comer a melhor pizza da cidade Chega lá e come Pode comer Não falta não aí Eu não achei falta Continua Pode comer na conta Do Júnior Lima Viu? Ele paga todo A minha não Tiro de canto Lá vai o boleiros Olhou Tocou errado E é para o boleiros novamente Lá vai o número 4 Alex Santos Luiz Luiz Eduardo Luiz Eduardo? É Desculpe galera Boleiros Foi mal Pensei que era barola Lá vai o goleirão Pegou na bola Fez um lançamento E a câmera ficou louca E o goleirão tirou Sai para lá bola Que eu não quero essa balada aqui Olha só o garoto ali Artilheiro ali Do PSG Quem era aquele ali Júnior? O Ramiela E gravando E tal E tá vendo aí A jogada É o chutado Eu falei que ele chutava muito Chutou muito bem Chutou muito E me dizia Que a bola não entrou Lá vai de novo Boleiros de Cristo Tocando a bola Eles não estão sabendo Aproveitar a chance Lá vai Barões Novamente Eles são muito rápidos Errando muito Toque de bola Agora é contra-ataque Puxou Tocou E agora chuta garoto Vai chutando Pra fora E o goleiro agora foi rápido Ele tá querendo fazer o segundo gol Lá vai esse cara Dedega Pegou a bola Chutou O goleiro agarrou E de novo Que jogo é esse garoto E não foi falta não? E não deu nada Lá vai chutando pro gol Não chutou Tocou pro Dedega Voltou de novo Voltou pro Dedega Tocou brincando Tiro de canto Tiro de canto É o Douglas O Douglas aí Que jogou muito bem Contra o time do Sefeira Opa No último jogo Foi diferencial Pra classificação Do goleiros Em primeiro lugar Muito bem colocado Como falou aí O Juno Lima Dedega tá ali só olhando Falar Essa bola não vai passar daqui Lá vai Chutou É Você vê que Mais uma vez Como eu falei Já é o quarto chute Desse rapaz São neovais E ele chuta muito a bola Viu? Muito bem De novo Agora voltou pro goleiro O goleiro tocando bem a bola Começando a utilizar bem Os toques de bola Olhou pro gol Não virou Chutou Pra fora E o goleiro tá reclamando Tá querendo deixar o cara chutar Mete o pé Tira a bola Tá aí O goleiro já colocou a bola ali É Estou jogando muito bem No começo do jogo Jogo muito bom né E aí Hoje A gente Qualquer placar pode acontecer Porque hoje a cobra A zebra Tá rolando solta E a zebra tá passando A zebra tá solta Aba a dedeca Tocou com o goleiro Ele joga muito com o goleiro Olha a festa que ele faz É um toquezinho Que é isso? Perdeu o lance Pediu desculpa Mas foi uma bela jogada Ele joga muito com o goleiro O que os goleiros precisam fazer Para parar com os goleiros A marcação rápida E aí Tentar marcar em cima Colado Não dar espaço Para o time do Barões jogar E tentar matar o jogo Contra o tópico Lá vai chutou Goleirão Botou para o escanteio Lá vai de novo O Barões Querendo o segundo gol Chutando Para fora Ramiel O que você está esperando? Quem você acha que vai passar desse jogo aí? É, fica difícil dizer quem vai passar Porque os dois times são muito bons Procuram se jogar para frente Eu vou acreditar no goleiros O goleiros que já vem de título Eu vou acreditar no goleiros Mas o Barões estão aí E acredito também que pode levar esse jogo Mas eu vou acreditar no goleiros Muito bem colocado Juninho O goleiros que está invicto aí no campeonato É um time ainda que ainda não perdeu Olha o lance Goleirão agarrou Deixou o cara sozinho O goleirão vai, vai Passa logo Faz o segundo gol E lá vai Estão trabalhando bem o time O Dedega joga muito E chutou de qualquer maneira Eu não quero essa bola Perto de mim Jô Estou para longe Lá vai Everton Olhou Tocou Está chamando alguém Chegou chutando É gol Gol Do time do goleiro O Ramiel Ele chuta muito bem O Ramiel Como eu falei Esse aí já deve ser o quarto O time do goleiro Agora vai entrar Pegou bem ali uma bola Quebrada de trás E eu ganhei Agora o jogo está empatado Um a um E agora o jogo vai esquentar Um a um Se continuar persistindo o resultado Vai ter prorrogação De dois tempos de cinco minutos E depois pênalti Então eles não querem Até o pênalti Não ia ter prorrogação Não tem prorrogação Não tem prorrogação Mas eu vi Que tinha prorrogação Então tirar isso aí Mas não tem prorrogação Então é indireto então Me passar a erra Lá vai o goleiro Chutou Está fora Disseram aí Que se tivesse prorrogação O super passo Não tinha sido eliminado Olha aí E lá vai Tentou o chute Não conseguia Agora está só Puxou O goleiro Sobe e servou Parece que ele estava Já meio abatido O goleiro Lá vai começando o goleiro Meio abatido Meio abatido Que ele está assim Meio assim Não está querendo pular Ele está olhando acima Vamos para o jogo Lá vai o Eric Perdeu a bola Perdeu a bola No meio É perigoso Mas conseguiu Tocou Que lance Só quanto gol Dedeira tirou No momento Ele gritou Ele gritou Um nomezinho ali Bonito Viu Conversa Eu ouvi Gritou não Gritou Gritou não Gritou sim Lá vai É O chutou O goleiro rompou Também a altura Desse goleiro Lá vai Começou Agora lá vai O nobito Ele chutou Que é isso Raimundo Nonato Ah não É o nome do goleiro Que é Raimundo Olha aí O outro O lance anterior É o replay Lá vai garoto Começou a puxar Esse cara Está jogando muito Vira comigo no replay Gostei Gostei Dedeira foi o meu Falou O culpado foi o meu O jogo está muito bom Ramiel Está muito bom O Samuel chutando Muita bola E é bom Ficar de olho No Raimundo Nonato Porque ele também Chuta muito bem O goleiro do Barões E ele vai com certeza Fazer o gol dele Olha aí Olha o replay Chute do Everton O Everton Que é o cérebro 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 Eita Quase Não sai O Everton Que é o cérebro Do time do boleiro Todas as jogadas Do boleiro Passam pelo pé dele E o Sebastião Entrou ali no jogo Lá vai Belega Chamou o jogo Vai tocar Tocou Paz no 22 Voltou Ah mano Pediu desculpa Olha ele aí O que eu estava falando Tocando bem Quase fazendo o gol Naquele último lance Penúltimo lance E continua o jogo Agora o boleiro Está olhando bem Puxou para o lado Vai chutar Chutou Para fora Muitos chutes Para fora Os goleiros Quase não estão trabalhando Estão ajudando Muito os goleiros E lá vai os varões Que puxada Nossa E agora um contra-ataque Epa Falta Devia ter dado vantagem O jogo aqui embaixo Está muito bom O Neto está calmo O Neto está calmo O Neto não está gritando Está deixando o time jogar Muito bem O Neto é o técnico do goleiro O Neto é o técnico do goleiro Não era não O Matheus Não deu para ele Matheus era mais magno Antigamente Não era não Não sei não Não conhecia ele não Eu conhecia um tempinho Agora os lances Olha só Aquele lance lá atrás Ele parece que machucou Está andando assim Meio puxando a perna E como é jogo Lá vai o goleirão Vai chutar Vai chutar Ele sempre faz essa mordinha Com o pé Para enganar E agora enganou E agora foi Pode ser o segundo Pode ser E é gol Gol Pois é Pegando a ponte O goleirão Quase lá E só ele Atravo Pois é Fazendo o segundo gol Ramiel Tocou Tocou muito fraco O Moisés não derrubou Lá vai Enterrou Desculpa Ramiel Continua Olha aí Agora Agora E aí O goleiro tentando ali O jogo está muito bom E virando o jogo Dois Para o goleiro Um Para os balões Ramiel Continua Continua Tocou muito fraco O Moisés conseguiu tomar bola E fez o gol É dois a um E o jogo segue Lá vai agora Os barões estão atrás Do resultado E o goleiro Agora está querendo O terceiro gol E está jogando E o goleiro Tirou de qualquer jeito E acabando o jogo aqui Foi pedido de tempo Ou acabou? Foi acabar Júlio Dois Para os goleiros Um Para os barões O segundo tempo Tudo indica Que vai ser Um jogaço Júlio Lima Olha aí O jogaço Ele é a galera De magnatas Todo mundo feliz O Jonathan Ele manda no coração Esse coração Eu acho que é Olha aí Olha aí Até o Wilson Está mandando no coração Olha o Wilson É uma graça Para as meninas do Diceu Alegria Alegria Ele está dizendo que é para mim E o Magnata feliz Que ganharam do PIB Jogaram muito bem Ganharam por dois a um E já começou o jogo Galera Já goleirão fazendo Uma grande defesa Iago Borges Lá vai do Ibego Botou a bola no chão Tocou uma Que golaço Que golaço Tocou uma rede Tocou Nada me separa Que golaço Segunda falha Do time do boleiro Todo sofrimento Acabou E olha o lance Sim Júnior Lima Não pode bobear Contra o boleiro O boleiro se joga Super rápido No contra-atate Quando vai Quando sai de trás Vai muito rápido Fica difícil de marcar Dois a dois Para o boleiro E os varões Lá vai Matheus Tocou bem Vai tirar do goleiro Para quem que ele tocou Ele se revoltou Ele puxou a camisa Lá vai chutando Ele se revoltou Agora Agora O Everton Está revoltadíssimo O Romiel É As coisas não estão boas não O Neto E é falta Agora para se levantar Vai ser uma dureza De levantar ali O Matheus O Neto já está gritando Aqui embaixo Não está gostando Do que está vendo em quadra Não E dois a dois O jogo está dois a dois Que jogaço E lá vai o Everton Olhou Para que não está gostando Como o time Levou o gol Bem no começo Do segundo tempo Não pode Pronto E agora Escanteio Escanteio Parou agora O Paulinho baixando E tal Estava no sonzão alto Eu acho que o povo ali Deve estar muito alegre Lá de fora Vamos lá Se o chutou O Paulinho encaixou bem Ele já ia chutar Começou bem Agora toca Não vai tocar Tocou Pediu desculpa ali Mas era para ele Bola Para os varões Tocando atrás Para o goleiro Chutando o goleiro Para fora Meu Deus E foi longe Foi longe Foi muito longe É Mandou muito longe Ele que chuta muito bem Mas dessa vez Mandou muito longe Ele já entregou Praticamente o gol Porque eles gostam muito De jogar com o goleiro Lá vai Matheus Olhou Ninguém passou Rapaz O homem habilidoso Agora o povo Não está acreditando Muito no ordem Não Mas ele está chegando Lá vai o goleirão Todo estiloso Calção rosa Camisa laranja Com preto O homem estiloso todo Lá vai O lance O que foi isso? Foi bom Foi bom Não sei o que é isso Lá foi um sanguinho Em pleno comigo Olha só O goleirão Foi buscar as penas Lá de trás do gol E foi gol Três para os varões Dois para o goleiro E que jogo é esse? Virada Emocionante É virada Atrás de virada E lá vai o Everton Parou Ajeitou o cabelinho O juiz deu fato Pediu fato Pediu fato Eu pensei que a bola ia bater na cama Ah, tudo bem Eu entendi Bola Bora comigo É tipo Eu gosto Para o 2014 Oferecimento La Pizza Jota A melhor pizza da cidade Liga para Liga garoto Três, dois, três, três Cinco, nove, doze Lá vai o goleiro Vai começar de novo Chutando para o gol E foi gol Contra o goleiro Confesso que eu vou fechando Conhece muito bem Isso Você que é goleiro Não pode tirar Você estava posicionado Errado E vamos comigo Garoto Esse comentário Não é para daqui Nesse momento Mas o que é que acontece Isso quando o goleiro Pega o frango Mas nesse momento Tem que ter uma ajuda Do time Falar Goleiro Tenha calma Vamos virar o jogo Para você E nesse momento Eles tem que fazer Se lavar E é Começou Puxa a bola Tocou para o Matheus Tocou para o número Cinco Sebastião Tocando errado Rapaz O time começou a ficar doido Dentro da quadra Errando muito o passe Lá vai o número 22 Jogou em cima do cara Está quanto? 4 a 2? Está 4 a 2 o jogo O jogo quase ganho Dos Barões Quase ganho E aí a proposta Dos Barões É ampliar Matar o jogo Só o gol Mata o jogo E consolei Da classificação Para o time Dos Barões E Ramiaco O goleiro Se redimiu Falhou naquele gol Que ele estava jogando No meio da quadra Agora fez um golaço De foda É exatamente Fica muito bem O interessante É que mesmo eles Na frente do placar Eles não vejam De utilizar o goleiro Ninho Exatamente Isso mostra Que eles querem Logo fazer um resultado Maior Querem um grande resultado E lá vai Agora quem está Atrás do resultado É o goleiro De Cristo Perdendo de 4 a 2 Com duas falhas Do goleirão Iago É E se nada mudar Vai cair mais o outro Grande favorito Para a final E agora é contra-ataque Se tocar é o gol Não quis tocar Porque tu não tocou Para o simplício Pedindo sozinho Na frente do goleiro Alex Santos Era para ter tocado E eles não estão com pressa Viu O campeonato tem gandula Eles mesmo pegam a bala Não estão com pressa nenhuma Júlio Ninho É Olha aí Lá vai Goleiro de novo Que é isso Que é isso Mais detalhes Você é um goleiro de novo O time que perdeu Não foi É isso aí Já está eliminado Vamos torcer para o favorito E ser eliminado também Mas que golaço Romero Que golaço Agora o goleiro Não contribuiu Realmente Foi competência do goleiro Dos baratos Que chutam muito bem Que golaço Que golaço É 5x2 Vamos nessa E parece que eles querem mais Virou goleado Virou goleado Virou goleado Olha que drible Que drible Vai aumentar O goleiro Que é isso O zagueiro agora Virou o zagueiro Não é acreditável Agora o goleiro vai com um turno em cima Ramiel O que que precisa agora Ter mais calma Ou partir logo para cima É Precisa ter calma O Everton precisa soltar mais a bola Está segurando muito a bola O goleiro tem a condição de chegar Chegar ao empate E até de conseguir a virada Mas está difícil Porque o barão joga muito bem Ai o número 22 ali Dos barões caiu Foi nada Olha só Sozinho Sozinho Ai olha aí Mas foi sozinho Foi na pisada Ai agora ele está levando um tempinho O tecno ali Então vai passar a mão na canelinha dele O que que é bom parar Esse tipo assim De machucado Ramiel Já que você Não se machucou muito Mas já ajudou muita gente A sair desse tipo de machucado É aí O melhor mesmo é não mexer E deixar o cara lá quietinho Ainda mais Porque o barão está ganhando Não é deixar ele aí quietinho Enquanto mais um tempo Passar melhor para o barão Mas Junior Nesse momento Parado o jogo Eles pensam que é bom Mas nesse momento Os goleiros Estão pensando em fazer algo Extraordinário Para querer Passar o resultado Não é Junior? É Mas aí eu acho que Não estão enrolando o jogo não Até porque os barões não precisam Eu estou achando Que é uma proposta Do time do Foi contusão Olha a cara do jogador do goleiro Está triste Cabisbaixo Desmotivado Sem motivo Para cantar uma canção Que lindo Junior E agora é o gol É Mas eles vão atrás Eles não morreram Eles vão atrás Nesse momento Desmotivação Somia de Jôsse Fica lindo Conversa É Rapaz Bola o jogo E lá vai É o gol Chuta E parece que foi para muito longe E que movimentação Olha a movimentação O cara estava lá atrás Mas foi 15 Passa na agenda Ele estava lá na frente Mas chegou lá pertinho Da segunda congregação Essa bola aí Travou Travou Lá vai o número 6 Já olhou Passou É o lance No contrapé do goleiro O jogo está bom O jogo está movimentado Chuta a bola Não chutou E ele Rapaz E recuperou de novo E perdeu Tocou Agora para o gol Não quis chutar Já quer brincar Segura a bola Quer brincar Isso aí pode custar caro Garoto Lá vai o número 6 Dos goleiros Tocou para o número 4 Luiz Eduardo Contrapé Luiz Eduardo Chuta para o gol Que golar O torre Mais ou menos Finista da fé É do goleiro Lúcio Cristo Lúcio É o goleiro Ele está começando O neto está lutando Conta 2 Conta 2 O goleiro está crescendo O goleiro está acreditando Eu estou junto com o Lima Sinto você garoto O goleiro Sinto a direita E o goleiro E agora vou jogar Um botão de gás No jogo Para quem está assistindo Porque a gente já estava Contando com a eliminação Olha aí O goleiro agora Agarrou bem a bola Olha aí a época Tocando de cabeça Mas já perdeu Mas não está nem um pouco Preocupado Viu Os varões estão tocando Bem a bola Virando um para um lado Para o outro Mas pode custar caro Lá vai o goleiro Tocando Participando do jogo Olha aí a época O Évlon não saiu Em nenhum momento do jogo Ele não sai Nem solta a bola É isso O cara joga bem Olha aí o número 5 Sebastião Para o time Dos goleiros Chamou rapidamente Lá vai Ele chutando Para fora Olha aí Voltou o som de novo Aí Caiu um somzinho bacana A hora que o som Começa a rolar Os goleiros começam a jogar Ou os varões começam a jogar Já percebeu isso? Por que mesmo? Não sei Continua no jogo Galão Lá vai Évlon Tocou bem Olha só Rapaz Não quero Eu vou chutar logo Para o escanteio Estamos ganhando Lá vai Tocando para trás Para a Eva Lá vai Olha só Rapaz O Ramiel Que aí Falou que ele era ruim O cara é bom Falou isso Não Eu falei que ele segurou Muita bola Inclusive Estava reclamando Pedindo para ele soltar Mais bola E agora É com o outro Atá Que lá vai Agora ele para Que não quer mais fazer Gol aos barões Mas o Évlon tem a moral Com o Neto Goleiro participando Agora do jogo Agora é só chutar Chuta para o gol Para fora O juiz ali Tocou logo para o goleiro Que quer logo a agilidade Olha o replay 5x3 Está quase vencido Para os barões Isso E é muito difícil Marcar o goleiro linha Principalmente quando o goleiro linha Tem qualidade Já fez dois voos hoje E aí o time E lá vai ele de novo Vai chutar Não chutou Tocou para o lado O goleiro vai voltar E estão tocando bem a bola Ficou Parece Agora não vai ali Olha o lance Vai chutar Não chutou Eles já estão brincando Com o time dos goleiros Mas o goleiro falou Que não vai desistir Que vai jogar Chutou de qualquer jeito Olha o lance aí O replay O nada do replay Olha o replay Goleirão Começou a bola com ele Vai tocando para o número 4 Do time dos goleiros Começou a tocar bem Já começou a observar o número 2 Não tocou o João Juiz Vai tocar Não tocou Chutou para fora Sim Ramielo Tem um cartão amarelo aí Que aconteceu no jogo passado No jogo do Magnavis Para quem foi É foi o jogo do Magnavis e Prime Vencido pelo Magnavis Por 2x1 Para variar mais uma vez Nosso amigo Wilson Filho E o 5 Ele levou mais um cartão amarelo Mais um Mas olha só o cara curtiu no meu 15 aí Curtiu eu se fiz Tirando onda Olha só Olha aí Olha aí É O cara não gostou Depois o seu filho é que o cartão está amarelo né E todo jogo ele leva o cartão Incrível né Lá vai o número 11 Chegou Chutou Chegou Não foi Na trave Que é isso Lá vai ele de novo Puxou Não deu certo Caiu ali de maduro Lá vai o Efto Levanta e joga a bola garoto Lá vai o Efto Puxando o B1 time Dá uma ajetadinha no cabelo Não deu Então toca meu filho Toca pelo número 11 Não tocou Passou Devolveu Para o goleiro Chegou arrepio ali Tentou intimidar Tentou Olhou assim para ele Olha a risadinha Essa risadinha pode custar caro Lá vai o número 12 Vai chutar Não chutou Tocou de novo com o Efto Tocou para o número 11 E eles estão tocando bem a bola curtinho Lá vai Tentou para o número 4 Luiz Eduardo Agora é contratado Não deu certo Voltou para ele de novo Que é isso O goleiro agarrou O goleiro procurou a bola Pegou bem o goleirão Acordou do frango Acordou 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 E derrubaram ali Rapaz não gostou não Deu uma olhadinha Chegou as reminas Minha perna Aí o cara Olha aí Cartãozinho amarelo Para o número 5 Dois barões Ramiro É Cartão amarelo Pegou forte O Efto Tirou bem a bola dele Ele chegou atrasado E comenta a falta Lá vai o número 11 Os goleiros Samuel Chutou O que é isso Que não tem mais um Dois barões O que é isso Você tá voltando Culpa da sala Mais um Iluminense É Estes nos imensão 5 a 4 5 a 4 Olha só O show O show O pé Que hino C incurta que tá falando Eu tô ouvindo aqui, né, tá dizendo, pelo amor de Deus, vamos pra cima, só falta um, só falta um, vamos pra cima, vamos pra cima. Que jogo, 5x4, esse financeiro inacreditável, inacreditável, 24 de junho, você perdiu, meu filho? Eu acho que eu perdi, não, perdi não, não sei, eu acho que o Ramiá foi perdi, eu não perdi não. O jogo tem até ser muito, muito menos, e o 5, que leva o cartão, mas leva todo jogo, não perdi esse jogo. Ele tá acompanhando ali o jogo, tá passando, avançando aí pros varones. Olha só, será? Agora a gente tá começando, olha só a conversa, que eles passam, passam pra lá, passam pra cá. A verdade é que o jogo, a verdade é que os varones estavam bem na frente, conseguiram abrir a bola vantagem, mas daí cochilaram e os voleiros veram que sim, vieram pra sempre. O momento agora melhor é pros goleiros, que estão perdendo por muito, agora tá perdendo por pouco, tá vendo a possibilidade de conseguir passar de fase. E esse jogo tá sendo o jogo dos goleiros, gol de goleiro, frango e tudo, goleiro tá entregando o gol, fazendo gol, Júnior Lima, fala desse problema dos goleiros nesse jogo. O problema do goleiro é que eles estão decidindo o resultado, o goleiro do goleiro que estava dormindo agora acordou, o goleiro dos varones, que tá decidindo o jogo, já fez dois gols, e aí ele tá se tornando o artilheiro do goleiro, que faz mais gol do que a gente tá dentro. Júnior Vilis, luto com o melhor site, .br, melhor site do Evangelho daqui do estado, fazendo aqui, toda a cobrança aqui, olha o goleiro querendo fazer a cobrança aqui. Tá querendo chutar? Vai estar de leve. Vai chutar? Vai chutar? Dá um olhar assim, olha a tarefa de três. Dá um olhar, olha. Chutou? Eu vou. Juvenis.com vai fazer a cobertura aqui da Champion Gospel 2014. Muito longe, muito longe. Muito longe. Oferecimento, La Pizza Jota. A melhor pizza da cidade. Lá vai, boleros querendo empate. Tocando pro lado, pro outro. Olha o meu bruxo cair, garoto. Tocou? Que bola, hein? Que bola do Douglas aí. Que bola, viu? Chegar as copas lá. O goleirão já começou jogando rápido. Lá vai o Delega, chutou. Ninguém apareceu. O Ramiaco, se tivesse nesse time, faz esse gol aí. É, eu quase não entro, mas eu entro. Eu quase não entro, mas eu entro. Eu quase não entro, mas eu entro. Lá vai o número 5, Sebastião. Pra cima. Tocando para o número 2. Passou, não passou. Chutou de qualquer jeito. Quer todo custo acabar com o jogo. O juiz não acaba. E o boleiros em cima. Será que vai dar empate nesse jogo? Será que o Varões vai perder? Ou será que o boleiros vai ganhar? Sim, e aí? Como que vai ser? Tudo engraçado. Aqui é uma falha. O cara botou uma mão na boca e tal. O cara não tinha ouvido, mas não vai entrar no Globo, não. Lá vai o Delega. E o Delega? O que você fala do Delega, Rami? Tá jogando bem. Deu aquele gol lá. Mas tá jogando muito bem. Ixi. Foi a música? Foi elogiar. Foi elogiar a música aí de pinga. E tal. Mas... Bola ao jogo, garoto. Lá vai. Olha o Delega. Vamos. Ele gritou pro Samuel, que na hora que o goleiros pegou o quinto gol, aí a torcida aqui de fora ficou louca aí pela derrota do goleiros. E aí ele chegou pra intimidar também, pra responder pro grito da torcida. 5x5. Que jogo, hein? Que jogo. Ramião. 5x5, esse terreno não assinou a tua pena. Vai pra pena. Lá vai o goleirão. Já pegou a bola. Será que ele vai fazer? Tocou bem. Lá vai o Delega. Tirou de qualquer jeito o número 4 do time dos goleiros. Luiz Eduardo. Lá vai o Delega. Tocando. Pra fora. Que jogo é esse? Júnior Lime. Que jogo é esse, galera? Olha aí. Esse aí é o replay. Que bola, hein? Fiz bola, me dou isso. Ramião. Será que dá pênalti? Rapaz, são dois times equilibrados. Os barões já beiam muito. Os goleiros parecem que acordaram. Lá vai os barões. Delega. Tocou. Tocou pra goleiro. Goleiro passou. Tocou bem. Vai chupar, não chutou. Pá, que jogo é esse? O favorito, quem é aí? Sem falar, os goleiros, não é? Além do Super Pato, os goleiros. Super Pato, direto da Disney, né? É. Não me esqueceram. E que lance? Tocou. Será que é o gol? E é o gol? Velha perdida. Hoje tem um novo atleta. É. Hoje é gol. Falou. Olha só que jogada, menina. Caí no braço. É o gol que foi o tecido da classificação. O gol que foi o tecido da classificação. Nada do seu favor. E agora apontar o que reserva desse gol. Cabisbaixo, abatidos. Tinha empatado o jogo. Mas dá tempo. Lá vai. Agora foi tempo. O goleiro. Vai sair com tudo o goleiro. O goleiro que bombou. Passou. Opa. E foi fata no goleiro. Merece levar cartão. O juiz vai dar, não vai dar. Olha aí. Uma destrução. É isso aí. Se o goleiro passasse, era boa. Era para cartão. Era para cartão. O goleiro já tinha passado. Podia ir fazendo 7x5 e matar o jogo. Olha o Dedega aí. Falou que tem a calma. Eu acho que o Dedega gosta muito dessa foto da caveira. O que que lembra se era o Dedega? E acabou o jogo, garoto. Que jogo, hein? 5x4. Goleiros perdeu. 6x5. Desculpa aí. Boleiros perdeu. Juvenis.com.br Aqui é o site. Melhor site do Rio aí. E agora estamos ensinando aqui com o Rami Elk e o Júlio Lima. Sem pular o que vai ter só um jogaço, hein? Olha só. Tinha que ter passado. Valeu. Tchau, Superbados. Valeu. Vai partir o Dekaroto. E para vocês uma boa tarde. Tchau, galera. Até o próximo jogo. Tchau, que eu gosto de 2014. É aqui no juvenis.com.br Encontrou-se lágrimas para derramar